Hoje é dia de arte na parede e dessa vez eu tenho a sorte de estar fazendo uma parede gigante. Não é sempre que a gente tem a sorte de fazer uma parede gigante e eu chamo sorte, por quê? Porque já que a gente está falando de um mural, quanto maior a parede, mais legal, mais impactante que fica o resultado. Como vocês podem ver, pelo lego desse vídeo é uma casa recém-instruída, por novidades, um prédio que foi entregue faz dois meses, então as pessoas ainda estão se mudando aqui, tanto que essa casa ainda nem os móveis não colocaram, nem a cozinha, mas eu já estou aqui fazendo arte porque semana que vem chegar os móveis eu tenho que deixar essa parede linda, maravilhosa para os moradores, na verdade para a moradora, para a Vale, e eu vou mostrar todo o processo para vocês. Então antes de mais nada, eu vou mostrar desse processo de fazer essa parede de 6 metros e eu estou usando um quinto italiano, chama travatello. É tipo um andame, mas é um andame, ele está chamado com andame, que eles são mais longos e são... Enquanto esse é um andame como se fosse um andame, não posso chamar, um andame para casa, meio que fácil de montar, digamos assim, que usa, soube que eu não sei isso, no Brasil, porque no Brasil eu não usei andame, eu usei esse de andame, mas eu construo uma casa que estava sendo construída, eu usei um andame deles. Então, eu sou sendo um italiano, que é travatello, vou mostrar como é que é ficar numa casa assim, sozinha, fazendo arte, com essa vista... Ah, eu não falei para vocês, vou explicar, essa é uma vista maravilhosa, porque é o último andar. E como é o último andar? É o complexo. Dois andares. Antes de começar, se inscreve aqui no canal, que eu falo muita coisa de arte, eu mostro todo esse processo artístico, eu dou dicas de arte e também viajo muito por causa das morais e também porque, porque não viajar. Comecei uma artista viajando no mundo, como consegui clientes e cada coisa vinda aqui, de Europa, na Ásia e no Brasil, que até agora foram os lugares que eu fui. Mas eu também quero ir esse ano para a Austrália ou, quem sabe, para os Estados Unidos. Enquanto isso, se inscreve no canal para acompanhar toda essa saga. Deixa já um joinha para dar aquele suporte para o vídeo, de novo, começar a botar a mão na massa. Ontem, eu comecei a instalar o travatello com o meu namorado, com o Antônio. Eu não ia conseguir instalar sozinha, então eu aproveitei aquilo às duas horas do dia que eu tinha ontem para instalar. Agora, com o travatello montado, eu ainda não consigo alcançar lá em cima. Então, eu vou ter que pedir para o cara do travatello ainda trazer mais uma parte desse travatello. Enquanto isso, eu vou começar com o que eu consigo, o que eu posso. Eu acabei de comprar sete extensões de cinco metros, porque aqui a casa não tem luz, não tem iluminação. E a única luz, a única tomada é lá fora, para ir usar o projetor. Como eu só falei, está recente, então eu não quero. Não quero descar com o lápis, depois apagar, porque dá com um pouquinho de marca. Então, eu comprei esses 35 metros de extensão. Eu acho que a coisa gira um pouco. Não, não acho. A gente vai descobrir agora, bora lá. Ó, a bunda toda suja. No final, estava muito escuro, na verdade, muito claro. Aquele dia eu não consigo usar o projetor, então eu voltei no madrugado, depois do meu trabalho. Era meia noite e meia, eu estava aqui desenhando no escuro com o projetor aqui. Agora, hoje, é outro dia. Ontem eu tive uma crise de energia, agora minha voz está um pouco assim, porque eu sou assim muito. E a gente vai começar, vai começar pela parte mais baixa primeiro, e depois a parte mais alta. Eu já consegui fazer tudo isso, não dá para ver bem na câmera, mas aquela parte ali falta a segunda mão. Então, o que eu vou fazer? Vou passar a primeira mão do bege aqui, para depois voltar para a segunda mão aqui, e depois a segunda mão aqui. Acabei de juntar com o medo. Nossa, está uma cruzão, né? Está bastante ego aqui, eu não tinha falado muito, eu estava bem no silêncio. Eu fui comer na rua do restaurante Antônio, porque o restaurante Antônio é, literalmente, eu vou mostrar para vocês ali. Então, eu fui comer, eu comi uma saladinha, que agora eu tenho vieta, eu quero perder 3 quilos, então eu não vou chegar. Vamos que vamos, né? Eu vou mostrar para vocês como é perto do restaurante Antônio aqui, da arte que eu estou fazendo, é muito perto. Para começar, essa casa já é um casarão, né? Olha só, essa varanda é maravilhosa, tem dois andares, esse pé direito. Então, isso você vê que na varanda, que ela continua. A varanda começa aqui, e vai até aqui, e aqui é onde a gente consegue ver o restaurante do Antônio. A gente está aqui, né? Aquele é o restaurante do Antônio, aquele ali. Então, eu só saio aqui na rua, ando ali, se um restaurante do Antônio, comi. Cara, vocês não iam querer ter uma casa dessas também, olha isso, uma varanda gigantesca. Aí tem essa varandinha aqui, que sai apenas, tem a cozinha, né? Aí você sai aqui para tomar um cafezinho da manhã, bem legal. Colocaria um sofazão aqui, seria uma área barbecue maravilhosa, maravilhosa. Tem essa sala que eu estava fechada, né? Com pé direito, drupos. Que coisa mais linda, eu queria morar numa casa assim. Enquanto eu não estou fazendo dinheiro suficiente para eu comprar uma casa assim, eu estou fazendo arte numa casa assim. É um começo, gente, é um começo. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.